Música A Associação de Comunidades Quilombolas do Estado do Rio de Janeiro comemorou na Alerje o aniversário de 18 anos. A Aquilerje foi criada em 2003 e na ocasião o Rio tinha apenas 14 quilombos identificados. Hoje são 52 comunidades quilombolas no Estado, mas apenas 3 possuem a titulação, que é o título definitivo da terra. O Campinho da Independência em Paraty, o Preto Forro em Cabo Frio e o Quilombo da Marambaia em Mangaratiba. A garantia do território continua sendo a principal luta das comunidades quilombolas. A gente tem prioridade nas questões territoriais, que é não somente a certificação dos territórios, mas o título da terra, que hoje é uma das maiores dificuldades que a gente tem desse avanço. Tanto é que de 52 nós só temos 3 ainda tituladas. Então é um desafio muito grande e nós entendemos que esse é o espaço da discussão. Então o que a gente está reivindicando e pedindo é para que essa casa nos ouça, para que quando ela for promover algum tipo de projeto de lei, primeiro nós sejamos protagonistas da nossa história. A deputada Renata Souza participou da comemoração e disse que desde o início do mandato está empenhada em defender as pautas dos quilombolas na Alerje. Uma luta ancestral pelas terras no Rio de Janeiro, mas também reconhecer que precisamos superar as desigualdades sociais. Então garantir acesso ao emprego, à renda, à saúde, à educação, a possibilidade nesse momento de fome, inclusive de reconhecer as comunidades quilombolas também, com os pequenos agricultores que são essenciais para a alimentação, alimentação saudável. Então nesse sentido se juntam todas as nossas pautas. Orelhina é a sua escola, a nossa alma é quem me criou, eu sou filho e gosta, filho e eu te espero, eu sou Jesus e o Senhor. Obrigado. 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 Obrigado.